aqui esse é um exemplo exemplo pra você tá aqui as fotos que você vai colocar ali tá a foto eu coloquei aqui um exemplo do fórmula negócio online que é um curso que é muito famoso né e também é muito caro né para vender a comissão é muito alta nas pessoas querem vender o fórmula negócio online eu fiz isso aí gratuito né para você baixar inclusive se você quiser baixar eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar isso aí tá isso aí é de graça mas eu vou criar vários 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 anúncios está tudo já prontinho aqui a copa a foto a coppia aqui ó o direcionamento então quer dizer tudo vai estar só você copiar e colar só você vai pegar aqui ó a copia no caso aqui né a gente tá falando de copa ou vou pegar aqui o a cop tá e a pessoa viva né eu fiz uma copia persuasiva tá você vai só copiar e vai colar o texto principal colar aqui ó ó ó e vai pegar foto deixa eu pegar aqui a foto uma imagem que pegou uma imagem aqui na imagem que eu já fiz vou selecionar ela vou colocar aqui tá vou lançar só para você ter uma noção quer dizer as fotos a copa vai estar tudo aqui ó só você copiar e colar só copiar e colar e tudo testado com alta conversão tá você vai vender você vai vender tá com essa com essa cop com as fotos que eu vou colocar também inclusive se você é se você não tiver ali o seu produto é que você tá promovendo você vai falar comigo você vai falar comigo pelo meu whatsapp tá você vai entrar em contato com meu pedro faz para mim um anúncio de tal coisa faz um anúncio um anúncio de afiliado desse produto aqui né eu vou fazer para você tá vou fazer fazer a cop vou pesquisar a cop vou fazer teste tá e vai ter tudo de mão beijada para você ó tudo de mão beijada só você colocar aqui ó ó já fica aqui né aí você vê no instagram como ficou ó instagram facebook é só aí aí a pessoa vai clicar que vai chamar atenção é uma foto que chama atenção é você ver que essa foto chama atenção né ó o título também até o título aqui embaixo também ó tudo certinho aqui tá só você colocar a sua o seu a sua o seu link de afiliado ou seu link lá da sua loja virtual ou o seu site será a você copiar e colar tá ó 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 só colocar aqui ó copiar a colocar o site aqui ó ó eu baixo agora antes que o saia do ar né é o que chama atenção tudo testado né testado são anúncios que chame a atenção das pessoas tá então tudo já aqui ó de mão beijada no criativo vou te dar um criativo tu todo você não vai ter esse problema né essa esse problema de de criar alguma coisa da sua cabeça né ah vou como é que eu vou criar aqui cópia que eu vou criar já tá tudo prontinho só copiar e colar aqui só envia aqui ó copiar e colar o texto aqui aí vai estar aqui tudo também ali ó aqui ó também ó a direcionamento né olha a campanha aqui ó tá tudo aqui o público tudo público tá tá aqui o público a localização que é o Brasil né no caso aqui do fome negócio online se for o seu aí o serviço seu serviço vai tá tudo certinho ali tá ó ambos os setos aí o direcionamento detalhada você vai só copiar aqui ó só copiar o direcionamento já tá tá aqui ó 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 fazer tá então essa semana eu vou lançar esse curso tá vai ser um curso que você vai fazer passo a passo tudo passo a passo tá a conta criar conta tudo certinho pixel tudo certinho fazer o evento tudo certo tá e você para você também fazer o remarking você vai poder fazer o remarking essas pessoas vai ter essa essa estratégia né para você vender ali no no Facebook tem que ter estratégia né tem que saber usar o pixel né então tem que eu vou colocar para você estratégia a estratégia de vamos dizer um exemplo de você é se você colocar sem reais lá no Facebook Ads aí você vai separar 50 reais para pegar os leads né no caso aqui pegar os leads pessoas que já visitaram o seu site que que gostaram daquilo aí gostaram do fórmula negócio online né no caso nesse exemplo né então você vai pegar essa pessoa esses leads aí você vai fazer um outro anúncio que é o remarketing para essas pessoas você vai ter muito mais vendas com esse com esse formato aí você já consegue vender tá você já consegue vender mas se você quiser vender mais você vendendo mais você vai ter que saber usar o pixel e que nesse curso eu vou te ensinar como fazer isso essas estratégias né essa estratégia para você vender mais ela vai ficar mais as suas vendas tá bom então fica ligado e semana que vem a partir de semana que vem até segunda-feira tá eu vou lançar esse curso tá bom vai ser baratinho não vai se não vai custar muito caro não vai custar caro tá não vai pesar no seu bolso tá bom então fica ligado fica ligado aí que eu vou fazer isso aí para você então quer dizer em 30 minutos em 30 minutos você vai fazer um anúncio 30 minutos ela vai ficar pensando o que que foto que eu vou colocar ali que foto que que chama mais atenção que texto que chama mais atenção que copy né que chama mais atenção tá tudo ali vai dar tudo ali certinho para você tá em 30 minutos você vai fazer tá não vai ser problema nenhum você vai fazer um anúncio em 30 minutos ok e vai rodar e você vai ter conversão ok então é isso que eu quero deixar para você fica ligado tá fica ligado essa semana que vem fica ligado que eu vou lançar esse curso aí tá e vai ter isso aí se você quiser você ao pedro eu não quero formar um negócio online não não quero lançar que lançar outro outro curso outro treinamento ou um serviço é não sei lá pedo eu sou um dentista eu quero fazer um anúncio de dentista lá no do meu consultório no facebook é isso que eu faço vai tá ali eu vou fazer para você tudo todo o seu público vou criar o público tudo certinho a foto tudo certinho para você lançar tá bom é só você entrar em contato comigo sentou em contato comigo eu faço para você o teste faço tudo e fica um anúncio de alta conversão em 30 minutos você mesmo vai fazer não precisa eu fazer vou dar uma beijada para você você mesmo vai fazer o seu anúncio né você vai ver que é rápido e fácil de fazer um anúncio no facebook então é isso que eu queria deixar para você um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo tchau